Foi de bom ano estar aqui e estar ao teu lado, nesta missão que nos propuseram. Foi um gosto enorme e para o ano há mais, mas como há tradições que nunca acabam, não podemos terminar esta festa sem a presença do nosso Palhaço Batatinha e com a sua entrega de presentes. Colaborem meninos. Vocês querem o Palhaço Batatinha? Sim! Então vamos chamar por ele. Vamos? Sim! Vamos chamar. Um, dois, três. Palhaço Batatinha! Oh, está muito baixo. Ora chamem. Palhaço Batatinha! Palhaço Batatinha! Palhaço Batatinha! Acima também da televisão Vem de mangarim e estica a tua mão Agora toma-la com o cantão Há o Honório Finório Há o Saco Slixi E também o Fumano Sem animado surgir Há também o Mifra Aranjas E nós conseguimos no ar O que você lhes afeita o mundo De alegria, amor e emoção Está no ar, volta a tu Tarde! A mais, as desculpas que houve aqui Parece que houve aqui um esquecimento do sorteio De cabazes, mas antes do sorteio de cabazes Quero agradecer, em nome da TV Valdezenda Obrigado! Eu estava no diretor Estava-se a apresentar A apresentar Estava-se a sentir-me Obrigado também! Em nome da TV Valdezenda Desejo-me um feliz Natal em próximo ano novo De 2019 De 2020 É muito, pronto E também, mais uma vez A TV Valdezenda está aqui presente Na faixa Natal Também vai estar, por exemplo, na passagem de ano Este ano Portanto, também vão-me escrever na passagem de ano Para ter queiro-me convosco Mais um amigo Então vamos ao sorteio Vamos ao sorteio Antes de começar as palhaçadas Barbosa Se é Barbosa Eu vou chegar a caixa 5 Já está aqui Eu sei que sim 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 Obrigado.